Olá galera, tudo beleza aí com vocês? Galera, eu vou mostrar aqui a vocês como no jogo vocês fazem para escolher entre os pacificadores e os sobreviventes. Não fazer para escolher, mas sim qual a opção que vocês deveriam escolher ou que vocês, a meio do jogo, iriam escolher. Então é assim galera, quando vocês chegarem mais ou menos um terço do jogo, mais ou menos, vai aparecer essa parte aqui em que vocês vão escolher entre os sobreviventes e os pacificadores. Seja qual for a opção, não importa, de trabalhar com os sobreviventes ou pacificadores, no futuro você vai poder mudar a aliança entre um e o outro. Por isso não interessa qual que vocês vão escolher inicialmente. Qualquer caminho que você escolher vai levar as mesmas missões de história e a entrada no final, que é o que vocês querem na central. Não existe uma escolha boa e ruim, a mais do que apresenta em ambos os lados. E você não será punido por escolher o lado errado. As atualizações das cidades dos sobreviventes, ou seja, se você escolher os sobreviventes, as atualizações na cidade vão ser bem mais úteis para vocês, porque eles vão acrescentar coisas como tirulesas, vocês podem ver na imagem no meio, entre muitas outras coisas que vão ser acrescentadas na cidade. Não vale a pena vocês, na minha opinião, ir para os outros e ficar nos sobreviventes, porque se vocês forem para os pacificadores, eles vão colocar bombas, coisas que vão ajudar vocês na luta corpo a corpo com os zombies. Enquanto os sobreviventes, eles vão ajudar quando vocês estão nos telhados. Então é isso galera, espero que isso seja útil para vocês. Eu vou escolher aqui, vocês como podem ver, do lado esquerdo vocês têm pacificadores, do lado direito vocês têm os sobreviventes, vocês podem ver vídeos que colocam armadilhas nas ruas e tal. Eu vou escolher aqui desse lado os sobreviventes e vou continuar a história assim. E digam aí do lado de vocês, na descrição do vídeo, quais opções que vocês escolheram, se foram os pacificadores ou os sobreviventes. E me digam porquê, que eu vou ficar muito interessado. Eu acho que há uma missão que é para conseguir uma katana, e essa missão eu acho que tem que ser pelos pacificadores, se você escolher pelos pacificadores. Mas acho que pelos sobreviventes vocês conseguem também comprar essa katana, por isso é na boa. Beleza? Então é isso galera, eu vou nessa, quero agradecer a vocês por ter assistido, quero pedir os likes e comentários de vocês. Até o próximo vídeo, valeu, falou, eu vou nessa e fui.